Bom, agora a Oracle, ela oferece soluções que visam facilitar e melhorar essa participação, relacionamento entre o governo e o cidadão. A plataforma para a cidade inteligente é uma delas, não é, Rua? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A plataforma para a cidade inteligente, como o nome fala, é uma plataforma, não é só uma solução. Tem diferentes níveis em que atua. Tem um nível, por exemplo, centrado em interação com o cidadão. Interação através de redes sociais, interação através de portais, interação através de canais de atendimento. Aqui temos um projeto bem interessante na Prefeitura de Fortaleza, nesse sentido, por exemplo. Já está sendo utilizado pelos cidadãos de Fortaleza. Então, tem um aspecto que é esse. Tem outro aspecto que, como eu falei recente, tem a ver com a questão de processos atrás, com a questão de poder formalizar o processo dentro de uma plataforma tecnológica que me permita que flua a informação mais rapidamente e que seja mais produtiva a utilização dos recursos. Aí também, RioPredi, que é a empresa de previdência dos funcionários públicos de Rio de Janeiro, tem um projeto interessantíssimo nesse sentido, que permitiu, por exemplo, que o processo de benefício, de assinar um benefício previdenciário, porque a gente teve um acidente, ou porque se aposentou, caísse de um mês, mais ou menos, um pouco mais, a três ou quatro dias. Então, o potencial é enorme. O Sergipe também tem um projeto bem interessante de algo parecido com o Popatempo de São Paulo, mas com uma estação única de atenção, também muito mais eficiente. O Popatempo, tipicamente, tem uma mesa que é onde um faz o trâmite do DETRAN, outra mesa que é onde um faz o trâmite de identidade. Se eu consigo unificar tudo isso e a pessoa estar adequadamente capacitada e com as ferramentas para poder fazer funcionar qualquer um dos trâmites, é muito mais efetivo do que eu tenho para oferecer ao meu cidadão. E, finalmente, os aspectos de infraestrutura pura. Sensualização, internet das coisas para gestão de transporte, é o caso mais canônico de aplicação, mas temos coisas também como, por exemplo, a nota fiscal eletrônica e o cupom fiscal eletrônico podem ser tremendamente beneficiosos a nível de assegurar a comunidade pegar os recursos que correspondem adequadamente. Se eu tenho a capacidade de toda essa enorme quantidade de informação, transformá-la em inteligência para eu prevenir sonegação, para eu poder adequadamente enviar fiscais aonde tem que ir, para controlar que meus fiscais fiscalizam e voltam com o que tem que voltar. Então, a plataforma Oracle atua em todas essas camadas.